É o momento chave para incorporar a questão da resistência sísmica, porque se vai ser dada a prioridade da reabilitação urbana, como se pretende e como toda a gente acha que tem de ser dada, é no momento em que se intervém que nós devemos verificar a resistência sísmica. A obra é muito mais barata se for feita naquele momento, antes de começar a intervir. O mais importante do meu ponto de vista é que haja uma consciência do consumidor e dos portugueses em geral, que isto é uma matéria muito urgente, que isto pode acontecer, não é, daqui a 100 anos pode acontecer a qualquer dia, a qualquer um de nós, e portanto uma pressão importante da opinião pública sobre o poder político para pôr uma solução a isto. Ao contrário de muitas pessoas que pensam, não são os edifícios mais antigos que estão em risco maior, os edifícios que têm risco maior são edifícios numa fase em que a construção não obtecia, já era uma construção com computador armado e placas, mas não obtecia às exigências que a partir dos anos 80 foram introduzidas nos regulamentos e, portanto, nas exigências que os edifícios têm que respeitar. Portanto, temos ali uma zona entre os anos 50 e os anos 80 em que há bairros que não são muito antigos, mas que a resistência sísmica não é para ele. Aquilo que eu propus na Câmara, mas ainda não está em vigor, era a possibilidade de nós montarmos umas fichas de inspeção técnica dos edifícios que tivessem que ser feitas pelo menos nos 8 a 8 anos em que os proprietários devem fazer manutenção ou na altura em que muda de propriedade e que dessas fichas resultasse uma verificação do estado de construção e da resistência sísmica. A análise da resistência sísmica pode ser feita a olho nu. Temos trabalho desenvolvido com o Instituto Supertécnico, nesse sentido, umas fichas relativamente simples com técnicos qualificados, naturalmente, e que saibam identificar o que é que significa uma fissura, o que é que significa uma fratura, o que é que significa um abaulamento, etc., que possam identificar essas situações. Lisboa está disponível para fazer esse teste, saber se essas fichas de verificação da resistência sísmica do edifício funcionam, se são operacionais, se resultam, portanto, isso era muito importante. Muitas vezes a solução para aumentar a resistência sísmica não é muito complicada. Às vezes é reforçar uns pilares, outras vezes é construir um período. Há muita construção que não obedece às exigências. Os portugueses têm muito a mania do desenrascanso, que é uma grande qualidade, mas também é um defeito, porque o desenrascanso em coisas que podem levar a risco dá grande asneira. E, portanto, não há uma cultura da prevenção, que eu acho que é o mais importante, para as pessoas compreenderem que é preciso ter cuidado. O poder político vem um pouco atrás das agendas da premência, da urgência. E, portanto, como ultimamente, felizmente, não tivemos assim grandes estemos de terra, isto não é uma coisa que esteja na memória e não é urgente. Mas nós temos que pensar a longo prazo. É fundamental. É uma coisa que em Portugal é rara, mas que é fundamental. E, como lhe digo, acho que consciencializar as pessoas e consciencializar os consumidores irá fazer pressão para que o poder político resolva o problema.